O encenador Paulo Sousa Costa e a Yellow Star Company apresentam a Mãe Biológica de Marilyn Mouroy. É no Teatro Armando Cortês, a casa do artista em Lisboa. É um original português de Armando Nascimento Rosa, com interpretações de Maria Emília Correia, Núria Madruga e Sarah Salgado. Um grande passeio de bicicleta. Chegou a casa feliz como uma criança e a alegria durou para o dia todo. Que querida, sempre adoro o andar de bicicleta. Se fosse por ela corria à costa da Flórida a pedalar.